Oi pessoal, na Dica de Fanáticos de hoje eu vou indicar um app para você gerenciar senhas, documentos de identidade e informações pessoais com segurança. O aplicativo é esse aqui, o Dashline, que você encontra aqui na Play Store, a loja de aplicativos do Android. Dashline Password Manager. Esse aplicativo me chamou bastante a atenção pela praticidade e simplicidade no uso e também pela eficiência dele. E de acordo com a desenvolvedora, a gente pode ficar tranquilo porque embora seja um app no qual a gente coloque as nossas senhas, já que é um aplicativo que gerencia senhas, elas ficam bem protegidas porque todo o conteúdo é criptografado, então elas ficam bem seguras aqui. Bom, como eu já falei, então ele está disponível aqui na Play Store e uma coisa que eu sempre olho antes de indicar um app para vocês são as avaliações. Ele é bem avaliado na Play Store, 4,5 de 5, e os comentários a respeito do app são super positivos, o que dá aí para a gente um feedback antes da gente baixar o aplicativo. Bom, abrindo o aplicativo aqui, a configuração dele vai ser bem rápida, você só precisa criar uma conta e fazer os primeiros passos ali de configuração que são bem simples. Abrindo o app pela primeira vez, essa é a interface que a gente tem e o funcionamento dele, como eu falei, é bem simples. Tem esse maisinho aqui no canto que você já escolhe o que você quer salvar. Tem a opção de salvar senhas, notas, pagamentos, informações pessoais, documentos de identidade. Pagamentos aqui seriam cartões de crédito, senhas, são as senhas e contas de aplicativos ou serviços que você tenha online. Informações pessoais, você coloca todas as suas informações pessoais e aí quando você vai preencher um cadastro em um site, por exemplo, você já pode preencher automaticamente porque as informações estão armazenadas aqui. E documentos de identidade, no qual você pode guardar os números do seu CPF, do seu RG, do seu passaporte, enfim. São vários os tipos de dados que você pode armazenar aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer, por exemplo, senhas. Você pode escolher aqui embaixo uma lista de sites do qual você quer colocar a sua senha ou você pode vir aqui e adicionar um outro site, por exemplo, vamos ver, o Google já tem ali, mas só para vocês verem. Enquanto eu estou digitando aqui, ele vai me aparecer a opção Google. Aí você vem aqui e coloca o seu login. Ele já dá a opção de preenchimento automático porque ele já viu que esse é um e-mail que eu tenho adicionado à conta, então ele já me sugere aqui. E a senha da sua conta, vamos supor que a minha senha seja essa. Não é, tá? Então não adianta tentar que não é essa senha. Mas é feito isso, só colocar a senha aqui, o site é o tal, o nome você pode editar aqui ou pode deixar google.com. Categoria, você pode selecionar uma categoria, vou colocar aqui e-mail. Você pode adicionar aqui uma nota, caso queira. Então vou colocar aqui, conta, asos fanáticos. E aqui você pode marcar ou desmarcar a opção de login automático, porque daí quando você for para entrar no Google, é só clicar no botãozinho do Dashlane que ele vai fazer o login para você automático. É um recurso bem legal que eu já mostro como funciona. Bom, marcada a opção aqui, preenchido tudo, é só salvar. E você já vai ter aqui os dados. Depois se você quiser ver a senha, é só clicar aqui no olhinho ou vir aqui em copiar. E ele vai ficar listado aqui para você, separado aqui em categorias. Por senhas, que é o que eu tenho cadastrado. Notas seguras, caso você tenha alguma nota cadastrada aqui. Informações pessoais, como eu falei, o e-mail já cadastrou automaticamente, porque a minha conta é dos os fanáticos. Mas você pode ver aqui, colocar nome, telefone, endereço, enfim. Depois ele preenche automaticamente nos sites que você for colocar esse tipo de informação. Pagamentos, documentos de identidade, enfim. Tudo fica muito bem separado aqui para você. Uma coisa que eu recomendo é vocês virem aqui, ó, nas configurações, vocês podem fazer o bloqueio do aplicativo através de um pin ou através da impressão digital. Eu já tenho da impressão digital aqui. Outra coisa que eu recomendo para vocês é aqui, ó, em bloqueio automático, ativar essa opção, bloquear já na saída. Porque você fechou o app, para entrar nele de novo ele já vai pedir a sua senha ou a sua impressão digital. Assim, as informações ficam seguras. Não tem perigo de você sair do app e depois alguém vir abrir o app e acessar as suas senhas. Então, recomendo aqui ativar essa opção. Bom, é isso, galera. Esse aqui é o aplicativo. É muito simples de usar. Você escolhe as informações que você quer cadastrar. E agora eu vou mostrar uma coisa legal. Já que ele é um gerenciador de senhas, por exemplo, eu já tenho a senha do meu Facebook aqui cadastrada. Se você for lá no app do aplicativo Facebook, ele já vai aparecer aqui, ó, um botãozinho do Dashlane para puxar as informações e fazer o login, ó, na minha conta do Facebook. E aí depois ele já vai fazer o login automático no aplicativo. Bom, galera, esse aqui então é o Dashlane, um aplicativo que gerencia as suas senhas, seus documentos de identidade, informações pessoais, para que você tenha essas informações guardadas com mais segurança. Fiquem ligados nós, os fanáticos, que logo nós voltamos com mais dicas aqui para vocês. Tchau! Tchau!